Para o croquete de cozido começamos então por, num processador, juntar as sobras do cozido, chouriço e carne de porco. Adicionamos hortelã, picamos tudo muito bem e reservamos. Numa taça esmagamos grão de bico com batata e nabo, previamente cozidos também, e combinámos-los com as carnes picadas. De seguida picamos uma cebola, refogámos-la num tacho com azeite e adicionamos esta mistura dos cozidos, que vamos refrescar com cerca de 100 ml de vinho branco, temperar com sal e cravinho e deixamos secar. Entretanto, umedecem-se dois papos secos em leite e vamos juntá-los ao tacho, muito bem esmigalhados. Envolve-se e deixa-se arrefecer. Enquanto isto arrefece, fazemos o molho. Num tacho juntamos 300 ml do caldo do cozido, uma colher de sobremesa de mostarda de dijon, noz-moscada, cravinho, uma colher de sobremesa de amido de milho e um raminho de hortelã. Mexemos muito bem até engrossar e transferimos para outro recipiente. De seguida tratamos de fritar os croquetes, moldamos a massa e passamos-la primeiramente pela farinha, depois pelo ovo batido e depois pelo pão ralado. Por fim, deixamos-los no óleo e fritam até que fiquem bem dourados. Finalmente vamos servir esta pequena maravilha com um pouco mais de pimenta. E já agora, o molho. Hum, baita cozida. Longo. 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 Longo.